Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu resolvi mostrar pra vocês o quarto que eu estou ficando aqui no Brasil. Na verdade o quarto já era meu antes de eu ir embora, mas agora que eu vim aqui só pra ficar alguns meses eu vou ficar nesse quarto. E gente, o Bruno não tá aqui porque ele tá aproveitando a família dele também, a casa dele. Então eu tô ficando aqui, ele tá ficando lá. E quando o Arthur nascer ele vai ficar uns dias aqui comigo. E a gente vai ver se dá uma revezada um pouquinho em cada casa, né? Pra cada um aproveitar um pouquinho o Arthur. Então eu vou mostrar pra vocês o quarto que eu arrumei aqui, aqui na casa da minha mãe. Ele não tá completamente pronto porque eu prefiro arrumar algumas coisas mais perto do nascimento dele. Então eu não arrumei tudo, mas assim, eu já arrumei o abercinho, já tá quase assim, vamos dizer, que tá a metade das coisas arrumada. Então eu vou mostrar pra vocês agora. Então essa é a porta do meu quarto. A gente entra nela. Ó, ali tá a cama que eu dormia quando eu... Antes mesmo de eu ir embora pra China. Aqui eu peguei esse bercinho aqui, que era da minha irmã, que o meu sobrinho usou. Então ela me emprestou, eu montei ela aqui. A caminha do Arthur, o bercinho ainda não tá arrumado porque eu tenho que colocar os protetores de berço. Eu tenho que arrumar tudo bonitinho pra chegada dele. Eu coloquei só esse lençolzinho pra não ficar desorganizado. Aqui tem uma jaquetinha que a minha sogra deu pro Arthur, que tá aqui. Aí, tá a cama ali que vocês já viram. Isso aqui, gente, é uma... É um dos acessórios do carrinho, que também era do meu sobrinho. Era da minha sobrinha, que passou pro meu sobrinho, que agora o Arthur vai usar enquanto estiver aqui. Ali tem uma bolsa minha, que ignorem, porque eu deixei ali só por enquanto. Aí, aqui eu coloquei as minhas malas, né? Aqui tá as malinhas do Arthur. As malinhas maternidade, eu já coloquei algumas coisas aqui dentro. Porque eu já andei arrumando. Aqui tem algumas roupinhas dele também, que eu quero mostrar pra vocês. Mas eu quero fazer um vídeo específico pra isso. Aí, aqui tem algumas coisinhas, alguns remédios que eu tô tomando agora nessa gestação. Aqui tem essa cômoda, que eu tô colocando nessas duas gavetas. Eu coloquei só a roupinha do Arthur. E ali embaixo tem roupas minhas. E aqui tem o guarda-roupa também, né? Que aí tá usando coisas minhas, coisas do Arthur. Ali tem aquela banheira, que também foi usada pelo meu sobrinho. E que agora minha irmã me emprestou. Que eu vou usar ela aqui, enquanto eu estiver aqui. Então, pessoal. Por enquanto, eu tô aqui sozinha. Porque como o Bruno tá aproveitando a família dele, eu tô aproveitando a minha. Mas depois que o Arthur nascer, ele vai vir me ajudar. Ele quer participar muito da criação do Arthur. E assim como o meu companheiro também, né? Ele quer ficar junto. E eu gosto, eu prefiro assim também. E por enquanto, o quarto ainda não tá terminado, igual eu falei pra vocês. Ainda vou ter que ajeitar algumas coisinhas. A mala ainda não terminei. Eu ainda tenho que arrumar a minha mala da maternidade. Mas enquanto isso, o quarto tá assim. Já tá quase todo encaminhado. Eu não mostrei pra vocês, mas aqui tem o carrinho que eu falei pra vocês. Eu tirei os acessórios do carrinho pra poder lavar. Então, eu já lavei. Agora eu quero passar pra poder voltar pra lá. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu só queria mesmo mostrar pra vocês como é que eu tô fazendo aqui no Brasil. Esse quarto aqui foi minha irmã que me ajudou a ajeitar ele pra ficar assim. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não deixe de clicar em gostei. Se inscreva no canal se vocês ainda não são inscritos. Um beijo e até a próxima. Tchau!